Eu tava tentando ganhar algum dinheiro extra. E aí naquele momento, eu já conhecia a internet, já conhecia algumas coisinhas. Desculpa aqui, nessa idade você tinha mais ou menos quantos anos? Desculpa te cortar, mas só pra gente ter uma noção. Eu tinha 18, 19. Eu tinha 19 e 20. Legal. 19 e 20. No máximo 21. E aí eu já queria ganhar um dinheiro extra, eu já conhecia bem a internet, eu já conhecia o eBay. Aí eu falei, pô, dá pra importar algumas coisas, trazer, vender. E aí minha primeira ideia, na época, sei lá, era 2012 mais ou menos, começou o pessoal a comprar essas polos, sabe? Polo da Tome, da Lacoste, da Ralph Lauren. Falei, pô, se eu trazer esse daqui, importar e vender, dá pra fazer um trocado. Aí foi mais uma vez um salto de fé. Eu perguntei, mãe, você não tem um cartão de crédito internacional? Ela falou, pá, que não? Falei, quero comprar aqui uma louva pra revender. Aí tá. Aí ela falou, ó, vou habilitar, se você comprar hoje, o cartão só tem que pagar a fatura daqui a 40, era 45 dias. Aí eu falei, pô, beleza, eu tinha acho que 500 reais guardado. Aí eu fiz o quê? Comprei 2 mil. Olha, a fé que ia sair dos Estados Unidos e chegar no Brasil. Mal sabia a minha mãe. Aí eu comprei uns 2 mil de roupa. Sei que chegou em menos, as primeiras peças começaram a chegar em menos em 30 dias. Chegou, deu certo. E aí vendi, consegui pagar e falei, ó, e agora já tô com um dinheirinho ainda extra, já paguei os 2 mil e ainda tô com as peças de roupa. Lucrei, lucrei bem. Eu tava com 500, já meu patrimônio agora tá mais de 2 mil, então tá bom, já multipliquei mais de 4 vezes. Só que aí eu comecei a comprar, comprei uma coisa, outra, etc, tudo mais. E aí no meio do processo eu percebi que roupa, você vende uma vez, o cara não vai comprar com você no mês seguinte, a não ser que ele seja um comprador compulsivo ou muito rico, né? Não é uma coisa que todo mundo compra todo mês. Aí eu falei, pô, isso aqui não gira muito bem. E aí eu comecei a comprar outras coisas, relógio, perfume. Falei, galera, o que vocês quiserem eu tenho como tentar procurar um preço melhor. E aí no meio desse processo, eu sempre ia pra academia, eu vi um dia suplementos. Eu falei, rapaz, aqui é um negócio bom, porque suplemento, cara, como o cara toma todo mês? Esse daí vai comprar todo mês. Pode ter um e-proque clássico na cara de todo mundo? Pois é, eu falei, isso aqui eu mantei o cliente comigo. Aí, mais uma vez, eu vi um cara que vende suplemento, não comprei um pra testar, eu comprei logo o 5. Falei, ah, se chegar a 5, chega, né? O pote não é pequeno. Se chegar a 5, chega a 50. Certo, comprei 5, comprei 5, chegou 5. Eu falei, rapaz, vou comprar agora 50. E foi isso mesmo que eu fico. Todo o dinheiro que eu já tinha, mais uma vez, aproveitando o cartão de crédito, né? Falei, vou pegar. E um pouquinho de coragem também. Pois é, só que o suplemento na minha cabeça era muito óbvio de vender, porque o preço que eu conseguia pegar era muito absurdo. Pra você ter ideia, eu tinha acesso, um amigo meu tinha uma loja de suplemento. Eu vi o preço do distribuidor. Sei lá, na época tinha um distribuidor de uma proteína internacional, ele vendia 160 pra loja. Eu comprava de 80. Eu falei, irmão, eu posso vender de 160? Eu vou estar ganhando 100%. Eu vendo de 140 pro lojista, ele vai passar pra frente. E além disso, eu tinha um amigão meu, que ele trabalhava na academia dos ricos da cidade. Eu falei, rapaz, a gente vai vender lá, a gente vai vender adoidado. E de certo, eu chamei ele e falei, Alain, vamos vender o EI. E aí ele falou, ah, não tenho dinheiro. Eu falei, mas não, você vai, você tá me devendo, todo o dinheiro que você ganharia, você vai pagar a dívida primeiro. Quando sua dívida aqui tá, aí você começa a receber o lucro. Mas você não precisa me pagar nada. Eu vou fazer todo o investimento inicial. E aí pronto, a gente começou a vender tanto suplemento na época, que a academia, o nome era Fórmula, era uma franquia do Luciano Huck, que proibiram vender suplemento dentro da academia. Mas a gente vendia lá de fora, né, o cliente tinha que sair pra pegar. E a gente vendeu de estourar. E aí o que tá acontecendo hoje, até acho engraçado, porque me relembra esse passado, tá todo mundo agora preocupado com a Shine. Ah, a Shine, a Shopee, o governo começou a taxar adoidado. Em 2013, quando eu tava nesse período, tava trabalhando na City Luz, etc, tudo mais, vem o governo Dilma e começa a taxar tudo. Literalmente tudo. Todo o meu lucro tava indo embora pra receita, né? E o pior é que muitas vezes você comprava um produto que custava, sei lá, 30 dólares, a receita tributava como se fosse 60. Se você discorda, você tinha que imprimir toda a nota fiscal, ir até o correio, preencher uma ficha, eles iam mandar de volta pra Curitiba pra reavaliar e ver se a sua reclamação fazia sentido. E aí eu falei, pô, agora acabou, né? Não dá mais pra vender suplemento. Mas a gente tinha guardado um dinheiro naquela época. Aí eu já tava puto da vida com a Dilma. Aí o Brasil foi piorando. Chegou 2014, Dilma venceu de novo. Naquele momento eu não tava mais na City Luz, eu tinha ido pra outro estágio, até no interior da Bahia. Falei, rapaz, sem martelo, o que é que eu vou fazer da vida? Eu não tava ganhando meio que nada, né? Também não gastava nada. Era um cara meio mão de vaca. Falei, não, eu tenho um objetivo aqui, fazer um intercâmbio, voltar pra ser executivo. E aí, em final de 2014, apareceu uma oportunidade, que era um estágio que pelo menos seria melhor remunerado. Eu não ia ter que viajar, não ia gastar com gasolina, que era na Klabin. E aí eu lembro que eu fui nesse estágio, eu tava puto da vida com essas coisas. Eu falei, ó, véi, se não for pra alguma coisa que vai me levar pro rumo de trainee, executivo, gestor, eu não vou fazer. Ficar pulando de estágio pra estágio, até que eu vou ficar aqui, eu termino minhas horas, entrego pra faculdade, concluo, e depois eu vejo o que eu faço da vida. E aí eu lembro que eu fui pra essa entrevista, sabe, já revoltado, perguntando assim, sei lá, era pra ajudar, é, estagiário da área da mecânica, mas nem técnico, ah, você quer qual é o seu objetivo? Eu falei, rapaz, eu tô em busca de uma coisa pra ser gestor. Eu acho que é o caminho que tem na minha parte das indústrias, e realmente é, é ser um engenheiro mais gestor, eu tô em busca disso, eu não quero ir pra um lugar onde eu basicamente vou ser um secretário do engenheiro, beleza, uma coisa é ajudar, mas ficar tirando xerxes, fazer isso, fazer aquilo, outro, mimelar de graxa, eu não tô aqui pra isso, eu realmente quero fazer um trabalho mais sério. Fui assim, bem assertivo, e eu lembro que fui até a última etapa, eu e um amigo meu, que eu falei, ó, cara, tá precisando, e ele tava muito em busca desse estágio, ele acabou ficando, ele passou e falou, pô, 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 tô até triste, eu peguei o estágio, tu não pegou, tu que me recomendou, eu falei, Suran, relaxa, vai que é tua, se não for pra fazer o que eu quero, eu não quero mais. E aí eu sei que passou um mês, a turma da Klabin me ligou, não apareceu outra oportunidade aqui, você falou que queria esse negócio de gestão, etc, tudo mais, tem um pouco a ver com engenharia, mas nem tanto, você tem algum interesse? Eu falei, não, eu tenho, apareço aí pra dar uma olhada. Aí dessa vez, algo já me dizia, vai mais arrumado, aí eu botei uma calça social, camisa social, o cinto, pintei o cabelo, fui todo bonitinho, aí a mina começou a me passar o que eu ia fazer, não, você vai ter que cuidar desse setor, você era responsável por esse setor, você é responsável por esse outro setor, basicamente seria responsável por todas as terceirizadas da empresa, e pela manutenção civil e elétrica da empresa, eu falei, pô, peraí, uma manutenção predial, eu falei, tá, 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 muita responsabilidade pro estagiário. E quantos anos você tinha essa época? E eu queria perguntar, você tinha uns 25 anos. Essa eu tava com 20 e, não, tava com 23, pô, tá com 23. Que coisa, hein? E aí eu falei, rapaz, eu tô achando que é muita responsabilidade. Aí eu não queria perguntar, né, se era estágio, etc, tudo mais, eu falei, e a carga horária? É de que horas, até que horas, né? Vamos sair pela tangente, pela quantidade de horas trabalhadas no dia, dá pra saber se é estágio ou emprego. Ela falou, não, a carga horária aqui, normalmente a gente começa às 8 e termina às 5. Eu falei, rapaz, ela tá me fazendo entrevista de emprego. E agora? O que é que eu faço? Ela vai me perguntar quanto eu quero ganhar. Não faço nem ideia quanto é que a pessoa que trabalha aqui, que era pra ser um analista de facílicos, ganha no mercado. E aí eu lembro que eu parei, eu fiz, nesse momento, todo o meu raciocínio foi direcionado pra isso. Ela vai me perguntar quanto eu quero ganhar. E a conversa foi indo, foi indo, foi indo, até que chegou no ponto. E aí? Quanto você quer ganhar? Eu falei, eita. Aí eu chutei um valor, né, na minha cabeça, que eu achava que estaria dentro da faixa, e realmente estava, depois do filha na internet, e eles dizem, pô, na entrevista de emprego, nunca chute lá em cima, sério, chute um valor um pouquinho a mais do que é meio que o padrão do mercado. E de certo. Então, coloquei no lugar certo, o tempo foi passando, foram tendo novas oportunidades. E aí teve uma coisa engraçada, que quase que na última etapa, eu já tinha tido entrevista, até com o gestor da região, que era a região Nordeste, era o Luiz Roberto Marques Jr. E aí eu lembro que o Luiz me ligou, porque no meu currículo estava que eu trabalhava, eu não botei estagiário, eu botei engenheiro júnior, lá no interior, a gente aumenta um pouquinho, a gente não aumenta, a gente aumenta um pouquinho. Na verdade. E aí eu coloquei que o trabalho trabalhava como freelancer de desenho, que eu fazia, mas você não tem como saber quanto tempo, quantas horas, quantos projetos o cara pega no mês, você não tem como quantificar. E eu lembro que o Luiz me ligou, em determinado dia, ele não conseguiu falar comigo, aí ele falou, pô, eu tentei falar com você, eu estava em campo, aí eu falei o seguinte, falei, não Luiz, amanhã, pode ligar, que eu vou estar no escritório, o pessoal fala comigo, né? Aí, o cara não sabe se é o seu escritório, se é o escritório da empresa, você tem que deixar no ar, você criar um suspense. Aí eu lembro que eu cheguei pro porteiro, eu falei, ó, era pai de um amigo meu, que era o menor aprendiz do meu setor, eu falei, ó, vai me ligar amanhã, tu vai falar que vai transferir pro meu escritório, aí tu me chama, eu vou descer aqui no setor de projetos, e eu vou pegar o telefone e eu vou falar, beleza, beleza, a gente marcou tudo, né? Pra fazer um negócio bem feito. Eu lembro que o cara me ligou, aí eu desci lá, etc, e perguntar, pô, tô vendo aqui teu currículo, uma coisa que eu não entendi, pô, tu já trabalha como engenheiro de ônibus, você já faz um finance, isso, aquilo, aquilo, outro, parece que você ganha bem, e você quer trabalhar pra gente? Aí eu falei, sim, 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 eu quero trabalhar pra você, né? Mas o sim já em contempla também o ganha bem. Aí ele ligou assim, pô, mas você quer? Aí eu falei, não Luiz, eu quero trabalhar na empresa, quero ser executivo, isso eu realmente queria, penso fazer, treinir, acho que a Klabin tem a oportunidade disso tudo, etc, tudo mais, e aí eu sei que deu certo. Aí eu falei, pronto, deu certo, o salário era bom, me ligaram um dia, aí eu falei, pronto, meu plano do intercâmbio voltou. Faltava ainda, por mais que eu tinha um dinheiro guardado, tava parado desde 2013, ali o final, cada dia, eu falei, pô, agora vai, o dinheiro vai voltar a crescer, dá pra voltar a sonhar. E aí pronto, voltei, comecei a trabalhar na Klabin, tava fazendo faculdade, e aí no meio desse percurso, apareceu como um total coincidência, um colega, lá pro oitavo semestre, o cara era do segundo, e ele só fazia uma única matéria comigo. E por alguma razão, viramos amigos. Certa vez, me chamou pra ir na casa dele, falei que eu queria sair do Brasil, ele achou a ideia sensacional, fazer o intercâmbio, a massa, etc. Só que o meu plano inicial, eu não tinha dito até agora, era ir pra Irlanda, porque, não sei, um amigo meu já tinha ido, e parecia que dava pra pagar, não era um negocinho absurdo, não era caro, dava pra trabalhar, eu sabia que eu não ia poder passar seis meses de braços cruzados, vendo o navio passar. E aí era essa a ideia, era ir pra Irlanda, e esse meu colega virou pra mim e falou, cara, por que a gente não vai pra Austrália? Eu falei, não sei, nunca pensei na Austrália. E aí eu lembro que a gente abriu assim um site, viu que dava pra trabalhar, mesmo sendo estudante, viu que o salário meio que se pagava, estadia, e aí eu falei, ah, então vamos pra Austrália. E aí a coisa foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e no meio desse percurso, no ano 2015, o fato de estar trabalhando na Clabin foi importante, porque como é uma empresa de papelão, e ela vem, e esse setor é interessante, porque você consegue prever um pouco o futuro da economia, porque você pegava lá, a Clabin de Feira de Santana, ela vendia muita caixa pra turma, por exemplo, de Juazeiro, que vende fruta, exporta fruta, e também algumas fábricas. Você começa a ver que, às vezes, a demanda caindo, por quê? Porque tá vendendo menos caixa, então tá se esperando uma vendagem menor, de isso, daquilo, outro, etc, e tudo mais. Você fala, pô, a economia tá desacelerando, esse negócio vai dar ruim, esse negócio vai quebrar. Então eu falei, pô, tá o PT, a turma não aprendeu, voltou na Dilma de novo, ali eu já tinha um entendimento mínimo do que acontecia no Brasil, eu não vou ficar aqui pra ver, não vou fazer o intercâmbio pra voltar, eu vou agora e vou embora, bicho. Todo esse cenário aqui que vai sendo, era reunião atrás de reunião lá na Clabin, falando do EBT, que tá complicado, olha só, tem que focar nas vendas, sabemos que tá difícil, sabemos que a demanda está caindo, o Brasil vai passar por uma dificuldade, temos que tentar manter o emprego, eu falei, é melhor pegar minhas malas e, sabe, me programar, e aí, de certo, a coisa foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, fiquei quase um ano lá na Clabin, juntei um dinheiro, no final, falei, ó, quero sair, muito obrigado, indo embora, o Luiz até ficou assim, meio surpreso, o turma que gostava de mim, até perguntou se, pô, não quer ir pra outro lugar, podemos ver aqui outra oportunidade, eu falei, não, quero sair, vou pra fora, vou estudar, e aí, vim pra Austrália e estamos aqui hoje, né? vamos lá,